A Polícia Militar procura pelo suspeito de assassinar um rapaz de 23 anos à madrugada deste domingo na Praça Antônio Rodrigues, em Caratinga. Adal Clever Patrick de Castro foi morto com cinco tiros nas costas. O Ivan Duarte está chegando com detalhes dessa ocorrência que se passou em Caratinga. Boa tarde pra você, Ivan. Informação, por favor. Oi, Nico. Boa tarde pra você também. Boa tarde a todos que acompanham esta edição do Balanço Geral. De acordo com o boletim de ocorrência, Adal Clever Patrick de Castro, de 23 anos, estava de carona em uma motocicleta quando foi atingido. O homem que pilotava o veículo fugiu quando tudo aconteceu. De acordo com a perícia, Nico, além de ser baleado nas costas, o jovem também recebeu tiros no braço e também na cabeça. O sargento da Polícia Militar, Leonardo Batista, participou da ocorrência. E ele traz mais detalhes agora pra gente aqui no Balanço Geral sobre como está a investigação do crime. As viaturas deslocaram até o local, confirmando a veracidade do fato, né? Já deparando com a vítima já a óbito. Além disso, constatamos aí que ela teria sido atingida por cinco disparos, sendo todo pelas costas, um no braço, três na costa e um na cabeça, acima da nuca. Levantamos ainda que os dois autores chegarem em uma motocicleta e efetuaram o disparo e evadiram logo após os fatos. Dia 2 de dezembro, a vítima havia saído do presídio de Caratinga com prisão domiciliar. Então, esse fato aconteceu de madrugada, volta aí de meia-noite. Então, ele teria que estar até em casa nesse horário, devido a estar em prisão domiciliar. O Polício Militar está fazendo ainda levantamentos. Temos alguns suspeitos, mas a autoria definida ainda não. A motivação, a princípio, seria drogas, dívida de drogas. E, inclusive, a população que souber com informação pode passar por isso militar através do telefone 190. Está aí, portanto, a fala do sargento Leonardo Batista. E a gente pode perceber que só há 10 dias esta vítima estava na rua, né, Nico? E, reforçando, a ficha dele é bem extensa, tá? Ele tem 13 passagens pela polícia, inclusive por tentativa de homicídio e tráfico de drogas. O corpo do homem morto foi encaminhado agora para o Instituto Médico Legal de Caratinga. Nico? É, Ed, o Ivan, a questão é essa, né? A pessoa vai aprontando, 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 né? A própria ficha criminal extensa, ela enseja isso, né? Você imaginar que a pessoa é costumeiramente infratora, né? Aí comete um crime aqui, outra colar, outra colar, né? Aí se envolve em coisa errada, daqui a pouco alguém vem buscar, né? É, o mal vem buscar, infelizmente. Obrigado, Ivan Duarte, daqui a pouquinho você está de volta aqui no Balanço Geral.